Deus está fazendo algo novo na sua vida, na sua história, na sua família Creia isso e receba em nome de Jesus Levanta, porque hoje eu trago vida pra você Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver Levanta, a tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos, posso reviver a tua história Levanta, há uma mesa preparada pra você Levanta, porque eu não vou deixar você morrer Levanta, sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu venci o tempo certo Eu renovo as suas forças, avance um pouco mais A guerra está afindando, não compensa voltar atrás Eu te encho de graça, te treinei pra vencer Na cruz eu anulei todas as possibilidades Escuta essa palavra, escuta Não, eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil, essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar que sozinho vai lutar Mas de repente ele aparece pra contigo guerrear Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minha palavra no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Medicar o pão Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Pode pisar seus pés que você vai herdar Escuta Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho É o seu que existe essa noite Escuta Escuta Filho eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Quem recebe essa palavra? Quem crê nisso? Que eu te abençoei Que eu te abençoei Receba isso em nome de Jesus A sua casa, a sua família Serão referência em nome de Jesus Deus abençoe vocês Paz! Sua casa será uma referência Sua casa será uma referência